A 9 anos foi implantado em Regente Feijó o projeto Bem Viver. Aproximadamente mil pessoas são atendidas por ano. Quem está na terceira idade reconhece os benefícios da prática regular de atividade física. Veja na reportagem de Lilian Siqueira. Às sete da manhã, Dona Quitéria já está bem disposta, mas nem sempre foi assim. Na época que eu entrei lá eu tinha um problema de trauma no cóccix e através dos exercícios, hoje eu não sinto mais nada. A vida de Dona Quitéria mudou depois que ela passou a frequentar o projeto Bem Viver em 2003. Incentivar a melhoria na qualidade de vida de pessoas idosas ou com problemas de saúde, independente da idade. Este é um dos objetivos do projeto Bem Viver. Ele foi criado com o objetivo de atividade física para a melhor idade. Com o passar dos anos houve a necessidade de atender um número maior da população, vendo que não é só o idoso que precisa de atividade física, e sim toda a população em geral. Os alunos também participam de competições e já conquistaram vários títulos. A gente leva para o Jore, para campeonatos regionais, estaduais, municipais. Os resultados foram bons. Esse ano no Jore a gente tem seis medalhas de segundo lugar e agora tem a segunda fase dos Jogos Estaduais do Idoso, o GI, que acontecerá em Oswaldo Cruz e a gente está bem otimista. Seu Otávio foi um dos integrantes da equipe. Para ele, a melhoria na saúde é mais importante que a conquista de medalhas. Ajudou muito a saúde. Para mim foi uma maravilha essa história de ginástica e de esporte, porque a saúde melhorou uns 50%. Mas os benefícios do projeto vão além. As atividades desenvolvidas aqui ajudam a prevenir a depressão, uma doença muito comum na terceira idade. As pessoas tendem a melhorar muito a depressão por conta de atividade física. Faz um ano que eu comecei a praticar o projeto, estou me sentindo muito bem, porque eu venho de uma depressão muito profunda. E o médico pegou e me indicou a diabetes também, colesterol que eu tinha, minha pressão alta. Graças ao bom Deus, estou me sentindo muito bem no projeto. Alguns minutos aqui e a alegria é contagiante. É uma pena quem ainda não ouviu falar do projeto, sabe? Porque aqui é bom em todos os aspectos. E para você que gostou do projeto, sabe? Se você gostaria de participar do projeto Bem Viver, é só fazer inscrição na sede do Rotary Clube de Regente Feijó, que fica na Rua Primavera, número 27, de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã às 7 e meia da noite. Para mais informações, ligue 3279-1509.